A vítima acionou a polícia militar na rodoviária municipal de Francisco Beltrão às 11 horas e 40 minutos da noite da terça-feira. De acordo com ela, foi assediada durante a tarde pelo padrasto na casa em que residem na comunidade de Lajado Grande, interior do município. Segundo o relato, o padrasto estava embriagado, havia efetuado disparos com um revólver e teria feito o assédio com palavras. A polícia foi até a casa do suspeito e encontrou ele dormindo. Após ser acordado, ele autorizou buscas onde foi encontrado um revólver calibre 38 sem marca aparente e várias munições. O homem, junto com a arma e as munições, foi encaminhado à delegacia de Francisco Beltrão.